Lianco Loderbois fez uma relação entre a luz e a escuridão com o ser humano. Na cabeça a gente é luz, no metabolismo a gente é escuridão, a gente é calor. E essa relação entre a luz e a escuridão é onde se dá as cores. Então esse curso na verdade não é para uma pessoa artista ou para quem já tem uma experiência ou uma expertise. É para qualquer ser humano que queira aprofundar sua relação com as cores.